E olha, obrigado a você que está assistindo a gente. Agora que a gente está falando de dicas, falando de proteção, vamos falar um pouquinho sobre óculos, óculos solares. Porque é importante também ter cuidado, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Proteção contra o VA e o VB, o óculos também. Super importante proteger. Então agora com vocês, uma dica bem legal, lá da Fujioka, tá? A maior rede de lojas e também com a ótica Fujioka. Então, solta o VT! Tendência Estilo Design Exclusividade As maiores grifes do mundo, em um só lugar. Na ótica Fujioka. Fujioka é ótica. Fujioka é tecnologia. Fujioka. Avenida Afonso Pena, Centro. É isso daí, pessoal. Depois da nossa temporada de verão, né? Férias do Dedes, vocês viram usando vários modelos diferentes de óculos, né? Da ótica Fujioka. E você encontra aqui em Uberlândia, na região toda. E eu estou com a Divina, que é gerente de produtos, né? Específico da ótica Fujioka. Vamos falar um pouquinho, pessoal de casa. Todo mundo ficou, assim, maravilhado com as grandes marcas, né? Que tem na Fujioka. Isso. Fujioka trabalha com as maiores grifes do mundo, né? Que ditam a moda no mundo inteiro. E as principais, como Dolce Cabana, Prada, Gucci, Michael Kors. E aí, essa coleção está linda, maravilhosa. E vale a pena conhecer. Ó, gente, assim, eu estou fazendo... Esse modelo aqui, ó, é um Prada, super lindo. O seu qual que é? O meu também é um Prada. Ah, a gente escolheu um Prada hoje. Vamos colocar ele aqui? Então, vamos mostrar aqui para o pessoal de casa? Vamos pegar, por exemplo, aqui o modelo de Ray-Ban. Qual que é o modelo mais tradicional? Divina. Ah, esse é maravilhoso. Um dos modelos mais tradicionais, né? Mais populares é o aviador, né? Essa é a marca registrada da Ray-Ban. Olha que lindo, gente. E vamos falar para o pessoal de casa. Esse óculos aqui, o pessoal, o que é ele? Quanto há? Hoje, na faixa de 400 reais, ele compra um Ray-Ban. Não só em Uberlândia, mas nas grandes capitais também, no Brasil todo. E a linha da ótica, vocês parcelam também? O pessoal pode pagar quantas vezes? Nós parcelamos em até 10 vezes. Então, valeu, meu bem. Obrigadão mesmo, tá? Beijo. E, ó, chegando as novidades, vamos mostrar para o pessoal aqui de casa e as grandes marcas que estão vindo aí com tudo, né? Com certeza. Então, tá. E você fica ligado, ó, Fujoca. Mais de 50 anos, né, de história para você, além dos eletrônicos, eletrodomésticos, você também tem a ótica com as grandes marcas como Dolce & Gabbana, Gucci e por aí vai. Então, todo mundo ligado, aqui no programa do D.